A CIDADE NO BRASIL Foi o senhor com uma receita que eu acho encantadora e concordo com as palavras que disse a doutora há pouco. Temos aqui os produtos a terra, os produtos nacionais, que realmente fazem esta receita deliciosa, que eu acho que com certeza, se ela tivesse a avaliar esta receita nutricionalmente, com certeza que era uma receita muito rica. Se concordares, antes de passarmos à receita, vamos conhecer o vencedor. Sim, com certeza. O senhor Hélder José Fernandes. Parabéns, Hélder. Deixe-te-á que nós começamos aqui consigo. Olá, bem-vindo. Como é que se chama a receita? Bacalhau amémonte. Amémonte? Isso quase que nos remete ali para os lados do Alentejo. Sim, porque eu também fui criado numa casa tipo Montalentejano, num lugar isolado, e precisamente a criação desta receita levou-me a que tivesse colocado esse nome na receita. Foi inventada por si? É uma receita sua então? Sim, foi inventada por mim pelo facto de... as pessoas quando confeccionavam o bacalhau tinham aquele problema da aderência à grelha, não é? Agarrava a grelha e passavam, tinham o hábito de passar o bacalhau pelo azeite. E eu um dia em casa pensei, então se eu colocar o bacalhau ou marinar em azeite devidamente temperado, quando o grelhar provavelmente já não vai agarrar à grelha. E foi o que eu fiz. Não agarrou? Não, e depois, claro, antes de ser colocado na grelha é passado também para o pão ralado, que vai criar uma camada protetora, onde não vai deixar também que o azeite pingue no braseiro para não incendiar. E quanto tempo é que ele fica a marinar em azeite? Eu normalmente deixo 24 horas e tenho cuidado do final de 12 horas virar o bacalhau para absorver dos dois lados. Do ponto de vista culinário, o chefe Hernani, o que é que o azeite vai fazer durante 24 horas ao bacalhau? Vai amaciá-lo? O azeite vai dar ao bacalhau um paladar e uma textura, que depois de cozinhado ele fica com a lasca muito mais solta e mais saborosa. É a mesma coisa que, já falamos várias vezes, quando se cozinha o bacalhau no leite, ele fica com uma textura completamente diferente. Muito mais macia. E o azeite é precisamente, o efeito é precisamente idêntico ao... Portanto, parece-me engenhosa realmente esta sua medida. E depois foi juntando outros ingredientes, como o feijão também? Ou o feijão é o acompanhamento? Foi o acompanhamento, sim. O acompanhamento, depois foi... É claro que há muitas pessoas que já confeccionam este tipo de acompanhamento, só que com alguma diferença. A verdura é uma verdura a gosto, portanto pode ser o grelo, como a nabiça, como um outro tipo de verdura qualquer, cozida, devidamente cozida, o feijão fará de preferência se for molhado e se ficar do molho e se for cozida, é preferível se calhar... Ah, mas hoje em dia já é em lata. É em lata, eu sei que há. Em lata é em frasca. E depois o pão ralado. O pão ralado, desculpe, o pão de milho, a broa de milho, a tradicional alentejana. Então o que é que o chefe está aqui a fazer agora? Então, portanto, para recomeçarmos o processo, portanto, utilizei... O azeite da marinada. É o que está aqui ou não? Exato. Coloquei o bacalhau, que foi colocado a marinar no azeite, portanto, o bacalhau, o bacalhau molhado, a marinar no azeite com alho, portanto... E lá esteve 24 horas? Eu fiz aqui algumas alterações à receita, não porque ela não estivesse correta, mas para que ela fosse mais prática em televisão, portanto, é isso. No caso do grelhar, nós não vamos grelhar, portanto, vamos gravar no forno. Ah, mas o Rocha sabe tão bem acender o fogareiro, opa, podia ter dito. Mas gosto bem, por acaso, de bacalhau na grelha. Mas, oh Hernani, mas mais uma indicação, o bacalhau fica 24 horas a marinar em azeite dentro do frigorífico ou tanto faz? É assim, agora que me está a ferir, eu acho que não vale a pena pôr no frigorífico, porque senão o azeite fica aí um pouco coalhado, portanto, tipo manteiga. No verão, podem pôr no frigorífico, acho que sim, não tem problema nenhum. Portanto, depois de estar marinado, a gente escorre ligeiramente e passa por pão ralado e coloca num prato de forno. No caso da receita original, ele ia a grelhar, portanto, neste caso nós não temos que estar aqui. Ao ver, o cara está a recriar uma receita criada pela senhora. Exato, mas eu expliquei, fiz questão de explicar que fiz algumas alterações que, na minha opinião, não vão de maneira nenhuma tirar qualidade. Portanto, quem quiser faz grilhado na grelha, quem quiser faz. Nós é que não conseguimos grilhar, portanto, por causa do fome. Portanto, temos aqui o bacalhau já passado pelo pão ralado, que agora está pronto a ir ao forno. Como esta receita tinha uma quantidade de azeite, portanto, generosa de azeite, eu aproveitei o azeite da marinada para cozinhar o bacalhau e para fazer as migas, portanto, não preciso gastar mais azeite, acho que é uma maneira também inteligente de aproveitar. Agora vai regar o bacalhau com azeite. Agora, regar o bacalhau com azeite. Então, aqui tenho já os grelhos que foram previamente cozidos e que estão a saltear no azeite e alho que retirei da marinada. Agora vou juntar, então, o feijão frade. Não, é realmente uma receita muito, muito agradável. É uma receita muito portuguesa e uma receita que toda a gente, com certeza, vai gostar. Oh, Joana! Como disse o veste... Isto é para o meu almoço. Portanto, os grelhos podem realmente ser substituídos por... Hoje acompanhas o meu almoço. Por naviça, por couve portuguesa, podem, portanto, qualquer tipo de couve. Parece farofa. É, é o género, é o género uma farofa. É o género uma farofa. Uma pitadazinha de sal, portanto, muito pouco chinho de sal. Devem ter a atenção que utilizamos o azeite do bacalhau, que já ficou com algum sal. Portanto, e acho que está aqui uma receita deliciosa. Nesta altura do ano, a couve portuguesa está muito terra, portanto, também é uma boa opção. E é o acompanhamento para o bacalhau. Para o bacalhau. Na brasa ou assado. Ou assado, portanto, é realmente uma receita muito... É fácil de fazer. Está, não é preciso mais. O que é que o Hélder ganha com esta receita? Olha, veio aqui. Estes te perguntando, eu quero estar ao torno da Rio. Ribeir Alves, ganha o bacalhau Ribeir Alves. Quantos bacalhau? Durante um ano! 2012 tem o bacalhau no morro a todos os meses. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Ora bem, vamos emprantar a receita. Não vale a pena agora dizer aos amigos, ai, não tenho bacalhau, não posso fazer, que eles sabem que têm. E valeu a pena partilhar esta receita, porque eu acho que é deliciosa. E ganhou outra ideia. Outra recriação, sim. Por acaso, antes de vir para aqui ontem, fiz questão de minha família comer precisamente esta receita, feita no forno. E é deliciosa também. É deliciosa de outra forma. E agora também o empratamento vai ser diferente. Vamos lá ver. Depois nos jogamos assim com a raba. Este empratamento, realmente, pronto, cada qual pode empratar da própria maneira. Que ela tem essas turminhas do César. Que realmente é um imenso jeito. Portanto, é realmente uma... Portanto, voltando novamente à receita. O bacalhau é um grande prémio. O bacalhau garantido durante 12 meses. Oh pá, se eu soubesse, tinha concorrido. Se eu soubesse, tinha concorrido. Tinha comprado aquele para o quanto do bacalhau a brás. Fazia um bacalhau com ovos moles e fins de ovos. Oh, estamos aqui a brincar. Há um doce feito pelas freiras do Mosteiro de Selas, quando não tinham carne, porque eram as tetas de freira, o manjar branco. Era feito com peito de frango. Por altura da quaresma, fazia um com bacalhau desfiado. Se eu soubesse, tinha... Ah, e esta? Para seis meses. Mas, olha, esta receita... Sabias, não sabias? Sabia, com certeza. Estavas chapiada da maneira que me estavas a contar, porque realmente... Existe esta receita? Existe esta receita. Posso te dar a forma? Sá. Então vá. Já não temos mais tempo. Sim. Vá. Oh, Hélder, está a ver? Uma forma de empratar as suas migas. E agora vamos juntar o bacalhau. Epá, fica tão giro assim. Agora vamos então colocar o bacalhau. Não, mas fica... Abasta o empratamento mais sofisticado e simples deste caso e fica logo um prato de festa. É verdade. Ó, João, e até assim, olha. Vocês desculpem lá, mas olhem, bela receita para a mesa da consoada. Olha, eu acho que sim, concordo. É, concordo. E foram usadas as porças tradicionais, mas quem quiser pode usar com os lombos também de bacalhau. E repara, podes fazer com a couve portuguesa. Com a couve portuguesa que nesta altura do ano começa a ficar tão terra ou então couve branca e até mesmo com os espinafres liga perfeitamente bem. Decoramos com um pouquinho de coentros ou podemos então polvilhar com um coentrozinho picado. E acho que está aqui realmente, como tu disseste, uma deliciosa receita para a noite de Natal. Para variar um pouco. A receita vem na revista Saúde à Nesa? Não vem nesta, vem na próxima, que está quase aí nas bancas, o tempo passa rápido. Vem esta receita e vem as outras que já temos feito aqui noutros... Parabéns, Hélder. Muito obrigada por ter partilhado connosco esta receita. Posso mandar-se um beijinho? Pode mandar-me a respostos. Eu queria mandar um beijinho às minhas netas, à Letícia e à Patrícia. Já tem netas? Sim, duas netas. Uma tem sete e outra tem três. Eu vou fazer cinquenta e dois, mas sou uma pessoa cuidada, cuido-me um bocado da imagem. Por acaso? Nem um cabelo branco, nem um cabelo branco. Mas não pinto, ao contrário daquilo que o Manuel Liso ontem estava a dizer. Diz Alberto Reis. Exatamente, que ele pintava o cabelo, também não pinta. É assim que nascem os boatos. Eu disse alguma coisa outra sobre os cabelos do José Alberto Reis? Diz-se. Eu acho que isso foi mais por inveja, pelo Manuel ter o cabelo branco. Eu adoro ter cabelo branco. Mas também não fica mal. Eu estou frustradíssimo porque não tenho aqui em cima tanto. Se tiver muitos cabelos brancos também não os vou pintar, vou mantê-los. Tem cinquenta e dois anos, fantástico. Faço cinquenta e dois em dezembro. Mas é um avô muito jovem, é? Sou. Queria-me mandar um beijinho para a Letícia e para a Patrícia. Dia dezoito. Ah, não é Capricórnia, é? Estou quase. Um beijo para a Patrícia e para a Letícia. A Letícia com três anos de idade fazia-lhe muita confusão, como é que o avô ia entrar na televisão, não é? Mas entrou? Entrou e vai sair daqui a bocado. Espero bem que sim, chegar a casa. Parabéns pela sua receita. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. A ver o Sr. Ribeiro Alves. E agora, enquanto aquecida prova da boela da receita, vamos ver o que é que a Marisa Cruz tem para lhe dizer. Ora, ouça com atenção. Isso é bom. É, prova. Como sabe, a TVI quer tornar o seu Natal inesquecível. Por isso, estamos a oferecer 50 mil euros. Se ainda não se inscreveu para o sorteio, ligue já. 760-300-300. E habilite-se a ganhar estes 50 mil euros. Já sabe que quanto mais ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Por isso, ligue já. 760-300-300. No programa especial de óbitos, deste domingo, vamos entregar os 50 mil euros. Faça deste Natal um Natal diferente. Eles já cá estão. Aqui estão os meus. Estes são todos meus. Estes, senhor, são quem? São os que vêm da picha. Estes são todos meus. São os que vêm da coina.